Música 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 Simbora E aí meu repórter Como que tá? Vamos por mais uma né. Música Simbora, é uma hora que essa beira vai ser especial para o mistério. Tchau. Boa noite, galera. Está chegando o Mister aí. Filma o Mister. Filma o Mister. O Mister invadiu o campão e tomou o amarelo. Acabei de falar isso. Estou pendurado. O Mister está pendurado aí. E o Berto aí. Vem cá, moral. Vamos lá. Fala dessa logística aí, moral. Não, logística é fenômeno, pô. Vou direto para São José. Não sabia nem que existia. Fala um pouquinho disso. Vou direto para São José. Ainda bem que a gente conseguiu encaixar todo mundo nesse voo. Graças a você, né? Vamos fazer graças a gente, né? Você é fera, pô. Assume a benção aí. E dois treinos vamos fazer lá antes do jogo. E depois do jogo vamos voltar fretadinho. Estamos em Recife de manhã cedinho para poder descansar e trabalhar para o próximo jogo na quarta-feira. Isso é esporte clube do Recife, gente. Fretadinho. Fretadinho. Jogo muito importante. A gente mede uma vitória incrível aí com o nosso torcedor. Agora a gente está preparando aí para essa viagem, né? Preparar para o próximo jogo. A expectativa é muito grande. A gente espera fazer mais um jogo bom aí para a gente conquistar a vitória. Vamos para mais uma viagem, né? Um jogo muito importante agora contra a equipe do Novo Horizontino. Estamos aqui com o nosso jogador, a lenda. Pedro Vilhena. Quero saber qual a expectativa desse jogo agora. Qual a expectativa desse jogo, meu querido. Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos. A expectativa é muito boa, né? A gente sabe da qualidade da nossa equipe. E a gente vai fazer de tudo para voltar com os três pontos. É isso. Você é um dos caras que estão sendo muito comentados como nosso professor Pepa. Agradecer a confiança aí. Fruto do trabalho diário. Vamos seguir. Boa noite. Partiu São Paulo. Bora. Boa noite. Pensado? 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 Não, bem, bem. Estamos bem. Boa viagem. Simbora. Simbora... Partiu. Partiu São Paulo. Muita fé. A gente queria estar com... Um grande amigo. Um grande amigo da Rede Globo. Bem amigos. Acabou. Chegando lá, tem mais um pouquinho do nosso vlog. Simbora galera. Mais uma TV Sport. De nada. De nada. De nada. De nada. Fechou. Obrigado aí, rapaziada. Minha fera, qual é a palavra profética de hoje aí? João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade que traz a liberdade, Cristo Jesus. Legenda Adriana Zanotto Fala, rapaziada. Chegamos aqui em São Paulo. Vamos nos preparar agora para o jogo da sexta. E tamo junto. Em breve vejo vocês aí. Valeu.